Fala, rapaziada, beleza? Bom, vejam, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeozinho que vai ajudar muito vocês Que moram em cidade pequena no Pokémon Go, galera, assim Bom, eu moro em Londrina, é uma cidade, tipo, média pra grande, tá ligado? Tipo, é uma cidade razoável Londrina tem cerca de 500 mil, 600 mil habitantes É uma cidade grandinha até, tá ligado? Mas, mano, não é nada comparado a São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, sabe, capitais de estados E bom, em Londrina tem bastante Pokéstop, bastante não, bastante mais ou menos, né? Bastante mais ou menos, né? Olha aqui, olha aqui Tô aqui no meu jogo, no meu Pokémon Go Por exemplo, eu moro perto de um ponto turístico de Londrina, ó E em casa tem, ó, apenas um Ivia Tem apenas um Ivia, não Tem apenas um Pokéstop e dois ali na frente, tá ligado? Tem bastantinho até se for ver, tipo, tem, não sei lá Alguns Pokéstop, opa, apareceu alguma coisa aqui É um Pidge É um Pidge, beleza, vamos pegar ele aqui Vamos pegar ele aqui, olha Dez Dez CP, sério isso Se ele não entrar com dez, CP Um Dois Três, vai, beleza, pegamos Gotcha Eita, tô indo rápido, como assim, cara? Beleza Pegamos aqui, ok, ok, ok E, bom, vocês vão vendo, né? Tipo, não tem quase nada de Pokéstop, né? Tipo, pô, velho Eu moro numa região boa de Londrina, sabe? E não tem quase nada Aí, eu fiquei pesquisando em alguns lugares na internet Como que eu faço pra ter Pokéstop Porque, meu, tem cidade, mano Que tem, tipo, um ou dois Pokéstop, sabe? Tipo, cidades com 30 mil habitantes Tem, tipo, um Pokéstop e olha lá E olha lá, tá ligado? Bom, o que que você vai fazer, galera? Você vai vir aqui, ó, no seu jogo Vai vir aqui, eita Aqui vai vir Settings Aqui Vai abrir o próprio site da Niantic, ó Niantic, não sei o que, não sei o que, não sei o que Ó Vai, 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 vai Beleza Aqui, ó, em Search Você vai procurar aqui, ó Pokéstop E vai buscar, ó Vai buscar Você vai vir aqui, ó Na primeira opção Na primeira opção E, meu, eles tiraram essa opção, tá ligado? Você não pode reportar, tipo Tipo, nessa opção mesmo aqui que tinha antes Pra solicitar Pokéstop Então, o que você vai fazer, galera? Eu vi, mano, muita gente Muita gente Mas muita gente que deu certo isso, meu Colocaram os Pokéstop lá Então, você vai vir aqui, ó Aqui é essa opção do transabilitado Mas você vai vir aqui, ó Nesse e-mail aqui embaixo, ó Tá vendo? Partnerships Arroba Niantic Clubs .com E você vai mandar um e-mail pra eles Falando, ó Eu moro numa cidade pequena No interior Tal, 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 tal E você vai colocar lá Embaixo, tipo Queria uma solução de um Pokéstop Vai tirar foto do lugar que você quer que tenha um Pokéstop Sabe? Tipo, pintura de parede Esses negócios assim Tipo, que marca um lugar, sabe? E vai mandar pra eles E, meu Em poucos dias eles vão te responder Se vai poder ter o Pokéstop Ou não, tá ligado? Então, meu Quem quiser ajudar isso Por favor, vai lá E deixe seu like Deixe seu like aqui também Porque é muito importante Pra ajudar outras pessoas, meu E manda esse vídeo pra outras pessoas, meu Porque esse vídeo aqui é muito importante Pra galera saber Como que pode fazer um Pokéstop, beleza? Então, eu conto com vocês, galera E é isso aí, meus amores Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você não sabe Deixe seu like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto